Meu nome é Fernanda Schweller, sou coordenadora de carreiras do BEMEC Minas e o departamento de carreiras da unidade aqui de Belo Horizonte ele visa realmente a aproximação do nosso aluno com o mercado de trabalho. A gente trabalha com o objetivo de projetar esse aluno para o mercado e fazer com que ele tenha um projeto de carreira estruturado. Então a gente contribui desde o desenvolvimento desse aluno com o desenvolvimento de habilidades, de competências, a gente faz uma parceria com as empresas, com que essas empresas possam vir à nossa unidade de divulgar os seus programas de estágio, os seus programas de trainee e a gente traz essas empresas também para dentro da própria instituição para que o aluno possa conhecer o que realmente o mercado exige dele. O projeto de carreira estruturado faz com que o aluno tenha foco no seu objetivo e ele possa trabalhar para que ele atinja esse objetivo de uma forma mais planejada. Então todo projeto de carreira tem que ter um planejamento e o BEMEC Carreiras exatamente está aqui para dar esse suporte para o aluno e orientá-lo para atingir esse objetivo de uma forma muito mais estruturada, planejada e que ele tenha um sucesso. O BEMEC Carreiras busca fazer uma aproximação do nosso aluno com o mercado e essa aproximação é feita através de várias iniciativas, através de palestras das empresas, através de divulgação de programas de estágio, de trainee, através da divulgação das oportunidades em um site exclusivo para nossos alunos e uma dessas iniciativas foi o BEMEC Connection que foi um evento onde nós trouxemos 13 grandes empresas nacionais e multinacionais onde elas puderam falar com nossos alunos, exclusivos para os nossos alunos, sobre carreira, sobre quais são as portas de entrada, quais são as competências exigidas por elas, então onde que o nosso aluno pode atuar dentro de cada uma delas, através de qual curso que eles fazem. O BEMEC Carreiras, ele tem várias iniciativas para aproximar esse aluno, nosso aluno do mercado. Uma delas é o BEMEC Connection e outra é o Present Day. O BEMEC Connection é um evento onde nós trazemos grandes empresas nacionais e multinacionais para que possam realmente conhecer o nosso aluno e o nosso aluno conhecer este mercado. Então, essas empresas, elas falam um pouquinho quais são as competências exigidas, quais são as portas de entrada, que realmente nosso aluno precisa fazer, desenvolver, para que ele possa realmente ter uma carreira de sucesso nessas grandes empresas. Já o Present Day é um evento também de aproximação com o mercado, mas específico para os alunos do direito. Então, o BEMEC trouxe também, ele traz escritórios de advocacia para promover uma conexão dos profissionais de direito com os nossos alunos, para que eles possam realmente também fazer um planejamento de carreira na área jurídica. O BEMEC Connection é uma nova iniciativa do BEMEC, da faculdade, e é, vamos dizer, revolucionário. É realmente para o aluno, realmente para a pessoa que está se preparando para o mercado. E a gente já sabe que só a parte teórica, só a parte acadêmica, já não é mais o suficiente, já não é diferencial. E mostrar realmente o ponto de vista das empresas, o que a pessoa que está do outro lado espera da gente, é o que nós, como alunos, esperamos. E isso que vai ser o diferencial de amanhã. É o que vai criar um aluno, é o que vai criar um bom profissional, e é o que a gente está aqui no BEMEC para isso. É interessante ver as pessoas que estão do outro lado no processo seletivo, as pessoas que vão ser os futuros chefes, vão ser os futuros contratantes, ver essas pessoas se declararem o que elas esperam da gente como estudante, o que elas esperam da gente como profissional, e estar em um relacionamento diferente. Eu acho que esse casamento da faculdade e dessas empresas só é benéfico para os alunos, e eu acho que era praticamente impossível esperar mais da faculdade do que o que foi treino.